O dólar está em desclarecimento. 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 Os dólar estão em desclarecimento. Os dólar estão em desclarecimento. O porquê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar? Por que que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que que nós não temos o compromisso de inovar? A China quer mudar o standard, o standard de câncer. E se isso acontece, é como perder a guerra mundial. Vamos ser um segundo país. Vamos literalmente ser um segundo país país, se isso acontece. Olá pessoal, meu nome é Bogatei Shidi e bem-vindo a novo vídeo. Se você tem muito tempo assistindo o conteúdo financeiro no YouTube, você provavelmente viu um monte de câncer de câncer de câncer de câncer. Os dois anos de câncer de câncer. para seus reservos, também para a interação de interrogação. Por isso, que não vale, ele usa como ação de uma vália para a interrogação de nestação. É o termino de nefthedolár ou petrodolár, que dá a economia da economia de sulas mas, por um, alguns experten, isso скоро muda. Viu, alguns dos mais rápido desenvolvidos e mais mais elevados economia do mundo estão se concentrar a sua зависação do US$ em interno e em suas reservas. A algumas, até mesmo, saem tão longe, que consideram a possibilidade de criar novas valia para a economia. E tudo isso com a criação do US$ do trono. Eu entendi, nunca ainda não tinha melhor possibilidade de desenhar uma grande foto com o dólar e de fazer um vídeo com o nome de Sérgio do US$, o colapso USA e de fazer um milhão. mas muitos artes, livros e video-obzores esqueçam importantes, que você pode entender, que o dólar, provavelmente, não se derrubar. E sobre isso eu quero falar com você hoje. Eu vou muito agradecer, se você colocou like isso. Vamos fazer até 3,000 likes. Isso me deu muito tempo. E muito tempo, então eu quero ver, que eu fiz isso bem. Muito obrigado pela sua participação. E começamos com o início. Por que todos os falam sobre o dedolherização hoje? Porque isso é muito importante com a torcida em Ura. E como você, provavelmente, em vez na torcida, Estados Unidos fez uma sancção contra a Russia, incluindo a a amarela de reserva na suma de 300 milhaardos dolar, a exclusão da sede SWIFT, a legislação da sede, e assim, a sombra de reserva e a exclusão da sede SWIFT. E até que muitos países de Europa поддержam esse chão, encontram-se os que chamam ele a viponização dolar, a utilização dolar dolar como оружia, contra a Russia ou outros países para obter o seu objetivo. A recentemente, o MFG disse, ele disse, que esses действos de США podem levar para o futuro a criação de nova valia e sistemas de abrigação do US$. Isso é verdadeira, que há países que sempre querem interagir com o Brasil, e outros só querem interagir e evitar подобos sancionais para se. Não, não é. A maior maior parte do bloco do país, que demonstraem o comportamento, são os países BRICS, onde vêm Brasília, Rússia, Indiá, Kidade e Afríca. V-e-e-v-e-v-e-v-e-v-e-v-e-v-e-v-e, economica que, em vez em que, como vemos na esta diagrama, a qual é a sua certa, que considera que v-e-v-e-v-e-v-e-v-e-v-e. dois dos maiores сопrários da América, Cidade e da Rádio, em recentemente, nós vemos os seus movimentos em se descanso a sua avaliação em зависação de dolar. Como exemplo, Rádio e Rádio ontem anunciou o nosso mais coletar-se na suas nações. E a Rádio, a Rádio, a Rádio, a Rádio, que o seu investidor é o seu país, como a sua avaliação ou a sua avaliação. Rádio, a Rádio, a Rádio, a Rádio, a Rádio, a Rádio, não por dólares США, mas por nacionais valutas. Cidade e Brasília недавно достиgou согlaçada sobre os seus nacionais valutas. E até o problema de construção de nova valuta BRICS, que vai ser abençada zolotamente. O que é o resultado na próxima reunião BRICS em augustão de 2023. Ainda com isso, os bancos de todo mundo saibiam zolota com mais rápidos tempos de últimos 55 anos. Em 2022 em bancos de 1136 ton de metal, o que é na 150% maior, que em 2021. E até as mesas brics são, talvez, as mesmas as mesmas as mesmas as mesmas de-dolarização, nós observamos движение em torno do dólar de США não só com esses nacionais. Argentina, a economia que está em torno de do dólar de США, сотрудничает com Brasília para apurar общей para dois estrangeiros. President Brasília dizia que as estrangeiras de todos os estrangeiros do dólar. Saudosa Aravia está em vigorosamente com a trade de citar com a compra da jantos. O que é uma grande problema, se como a Saudosa Aravia está na primeira se transformando do dólar depois da II Mundo. E até presidente França Macron o que o governo de judeira, não é um valor de uma vez que o governo de judeira. A tarde, em março, francesa e a China, a primeira empresa de judeira para vender judeira-se de judeira, não é de judeira. Assim, por exemplo, por несколько meses, nós получamos muitas notícias, com o número de judeira. E o número de judeira é uma situação incrível. Isso se torna com o aumento de judeira do dólar de judeira em judeira. 70% de no início de 2000, até 59% de hoje. Muitos veem isso. Um descoço de equipe de valor, que usa o mundo todo para a exportação. Isso, para muitos, é um objeto de descoberto do US$, que pode ter bastante consequências para a economia americana e para a globalidade. Por exemplo, o aumento do US$ pode causar o aumento do curso do US$. Isso significa que o importo do US$ vai ser mais caro, ou seja, o aumento do US$ vai ser mais caro. E nós podemos ver mais altos de taxa de investimento do US$, porque o aumento do US$ vai ser mais caro na economia americana, que, considerando a taxa de investimento do US$, isso, é claro, que é um descoberto. Então, podemos entender, por que algumas pessoas preocupam, pois agora existe um grande número de descoberto do US$. Isso não significa que eles não precisam seguir. É claro que o valor do US$ vai ser mais caro na economia americana, porque a maior parte de investimento do US$ vai ser mais caro. razão de dolarização. Tudo começou ainda em 1971, na hora de choque de Niksson, quando nós observamos похожие разговоры, e também ainda depois de 2008, analiticos também pensaram, que o dólar, скорее всего, perdeu seu status global reservatório. E, até que, recentemente, o fluxo de zolota pode impedir a gente, que, возможно, em brevemente, vamos ver o fluxo de zolotão, por exemplo, de BRICS, que 1000 tt – é um aumento de todas as empresas de BRICS, e o número de 3,2% de objeção de zolota, ou seja, é apenas uma capa em morro. O Совet de Zolota até destacou, que, por isso, em 2023, o custo de zolota é muito menor, do que em 2022. 2. O que eu остановiço, é o marco de domínio do US$. Isso já faz grandes dificuldades de zolota, que, por isso, que, por isso, você vê, que, por isso, 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 construiu, que, por isso, que, por isso, devemos ter investido em uma vez, se não mais. E, como você vê na grafique, em última vez, nós vemos a слabosidade do US$, que é o index, que, por isso, 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 em 2021, esse index rôs. Quando acções se desimitadas, então, o seu perdimento foi apenas corretionada depois do estimitivo do estimitivo. Mas, se, que, por isso, a partir de 10 anos, o index do US$, que, por isso, o fim, uma das razões, por que o US$, o seu valor, é uma valutinha, que ele tem bastante estabilidade do US$, com relação com outras valutas. E isso, não meus palavras. É o fato, o que nos mostrava esse gráfico. Em relação com toda a corzinha e-mundo, o do US$ irem, e, se, a gente critica interventação e-mundo, a feserção do US$, e economia, como foi evidente, no tempo de pandemia, ninguém é mais intervento em economia e rônom, do US$, e isso, em relação ao caso, treinamente, a terceira ideia idei de uma valuta para todos, por exemplo, dos países BRICS, que queriam criar ela. Isso não significa que ideia de uma valuta não é possível, mas a valuta, de fato, se tornará com um problema, como já vimos em passado, quando se apresentou a попытagem de obter uma valuta com o nome do euro. O greco, a crise do que se tornou um exemplo de uma valuta como as economias podem enfrentar dificuldades e como o choque, que uma cidade pode ser mais rápida para outros membros do bloco, que trabalham com a mesma valor. Essa reclama, obviamente, não faz ideia de construção de uma valência mais importante, especialmente quando temos uma audiência como o BRICS. Como você vê, o nível de infância em esses países em 2022, que os investimentos em 2% do 14%, a%-estavos de central bancos – 4% do 14%. Então, se aproximar todas essas estrangeiras em uma política de 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 uma política, pode ser difícil. E podemos ver algo parecido no grêmio do que a crise. E aqui ainda mais, se verificar, quem ainda quer se juntar a BRICS, por exemplo, a Argentina. Como eu já disse, a Brasília e a Argentina consideraram a possibilidade de criar sua própria valia. Mas isso vai ser uma grande problema, porque a Argentina está emissão de 100%. Então, enquanto essas estrangeiras podem decidir a criar sua valia, ela, скорее всего, se enfrentará com некоторыми препятствиями naquele caminho, o que pode postarar o seu princípio de sua valia. E a última coisa que eu queria te mostrar. Nós já há muito tempo fokussamos no intercâmbio, o que, claro, é importante, mas é o final, o que é mais громado e mais importante. Quanto tempo todo o mundo se expressa em US$? Como você vê, é muito muito, e, por isso, o gráfico não caiu. Agora, no percentual do governo do governo ou do governo do governo do governo do governo, o dólar não se expressa maior parte de asiatas do governo, apenas apenas 2,5% do governo do governo. Mas o dólar do governo é muito mais para a Saudi-Arabia, e também para os países da América Latina. 70%, como vemos na segunda diagrama. O que significa? Dolga, que representam em US$, представляem sob o futuro. Ou seja, em palavras, o custo de US$. Então, até o custo de US$, o custo de US$, o custo de US$, o custo de US$, o custo de US$. E até o custo de US$, o custo de US$, o costo de US$, ouidas izquierdas mil, ao funcionar de L� o custo de US$, o custo de smelu, a drinking ecol thie o custo de US$ para obter o US$, você provavelmente vai ver o risco em breve. Como o resultado para os investidores? Além de tentar ignorar esse conteúdo na essa questão, que lheu de todos os ossos, eu também queria destacar também, que na última década, quando vimos que o US$ não perdeu uma delas em reservas de 70% do 59%, o S&P 500 ainda tem uma doção de 8% do que. Pode mudar de forma, se na mudança do US$ como domínio de reservas de valuta, mas ainda o pedido do MWF diz que nos espera mais fragmentada a sistema, mas não é necessário o novo líder, que se torne o US$. E o central bank vê fragmentação do mundo na geopolítica dos blocos. Como você falou sobre isso em um vídeo, mas não na cunha vassal e um líder. E até que eu estou entendendo a preocupação sobre o governo do US$, o que bê-t-se record, se pegaram por cento de VVP do US$, quero te mostrar um dia para você. 265% do VVP do US$, o que é muito, muito mais, do que o US$. E no último ano de setembro do US$, e cresce e cresce bastante, несмотря na to, que japonês eiena não é a domínio da reserva. Então, na todos esses fatores é importante. Eles são importantes e negativamente na economia do país, mas na mesma hora, como eu já disse antes, economia do país, fundos do país, e fundos do país, e cripto, são difíceis. Não é nenhuma indivídualidade, que poderia dizer sobre a probabilidade, o que vai acontecer. E isso é muito importante imediatamente com os investidores, que, normalmente, terem, tentando, a partir do dia, e, 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 e. e, 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 Obrigado.